Olá, queridos amigos, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus participa de uma refeição na casa de um dos principais fariseus. Este capítulo é rico em ensinamentos sobre humildade, hospitalidade e o custo do discipulado e pode ser dividido em três partes principais. Os versos 7 a 14, 15 a 24 e 27 a 30. Nos versos 7 a 14, Jesus observa como os convidados escolhem os melhores lugares à mesa e ensinam sobre a humildade. Ele aconselha a não buscar os primeiros lugares para evitar ser rebaixado na presença de um convidado mais honrado. A mensagem aqui é que a humildade é valorizada no reino de Deus. Jesus observou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ele viu a ânsia de serem honrados e contou-lhes uma parábola para mostrar que a verdadeira honra não provém da exaltação própria. Versos 15 a 24. Nesta parábola, um homem prepara um grande banquete e convida muitas pessoas. Quando os convidados começam a dar desculpas para não comparecer ao banquete, o anfitrião fica desapontado. Então, ele ordena que seus servos convidem os pobres, aleijados, cegos e coxos, demonstrando que o reino de Deus está aberto a todos, especialmente àqueles que são marginalizados e rejeitados pela sociedade. Aqueles que são chamados para a ceia do evangelho são os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Estes são os convidados especiais do Salvador. Versos 27 a 30. Aqui, Jesus enfatiza que seguir a ele exige um compromisso total e a disposição de renunciar a tudo. Ele usa a metáfora de carregar a cruz, simbolizando sacrifício e dedicação. A verdadeira fé requer colocar Cristo acima de todas as outras coisas, incluindo relações familiares e posses materiais. Os ensinamentos de Jesus, neste capítulo, nos desafiam a repensar nossas prioridades e a maneira como vivemos as nossas vidas. Jesus nos convida a uma vida de serviço aos outros, especialmente aos mais necessitados e a uma dedicação total a ele. Aceitar o convite de Jesus para o banquete do reino é abraçar uma vida de humildade, de serviço e de total devoção. O capítulo 14 aborda temas como humildade, hospitalidade e o custo do discipulado e nos oferece uma visão profunda sobre os valores do reino de Deus. Estes ensinamentos de Jesus são tão relevantes hoje quanto foram na época em que foram proferidos por Jesus Cristo e nos convocam a uma vida que reflete o amor, a inclusão e um compromisso inabalável de sermos discípulos de Jesus Cristo. Bom que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje. O que Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje?